A preocupação com o meio ambiente começa a vir aqui das prateleiras do supermercado. Eu entendi sobre isso que quando fomos abrir alguma compra, nós devemos sempre olhar o selo, se ele é ou não é reciclável, porque se ele não for reciclável, nós não devemos comprar esse produto, porque se nós não compramos esse produto, estaremos ajudando o meio ambiente. E também iremos acionar estas empresas que elas não estão sendo sustentáveis e deverão mudar esses produtos.